E aí gaizão, vou mandar você pro canal, canal Bota lá no canal do compadre César Vim visitar a cachoeira Aqui não é no nado, na Bahia não, mas é melhor, não é? Olha aí galera, como é que é bom pra tomar banho o rio aí, tá vendo? Água corrente, aqui não tem negócio de água Pleno mês de setembro, tá vendo como é que é, sem chuva, sem nada Nós estamos na época que a chuva diminui E os rios começam a secar Mas aqui não seca não, aqui é sequizágua Tá vendo aí? Olha o jaizão aí O que você acha jaizão do rio? O rio já tá começando a solear Olha como é que tá de areia lá Mas agora começa a cair água Sujeira É O homem Aonde ele chega a estragar na rua É, mas agora quando começar a cair água também Tá limpinho, ó Dá prazer em tomar banho Bora Matheus, cuidado, hein Matheus, você não cai aí Isaac, você cuidado, que eu já vesti a roupa Bora, Isaac, não vai cair não Bora, Isaac Bora, vamos embora Gostou? Sim, amor, gostei E a bola, Isaac Cadê o abacaxi, jaiz? Olha o abacaxi pra nós chupar Boa, Matheusão O que você achou, meu amigo? Macho pra caramba É mesmo Volta mais vezes Tem até churrasqueira aqui, Sam Tem churrasqueira e tem tudo É aqui mesmo Fazendo churrasco e tomando banho Nossa, a gente vai fazer churrasqueira aqui É